Pessoal sejam todos bem-vindos, eu sou o Hard E hoje nós vamos tentar aqui desbloquear o troféu platina do Doom Já começando por um dos troféus tidos como um dos mais difíceis Que é justamente tentar passar a primeira fase na dificuldade ultra pesadelo O detalhe dessa dificuldade é que não existe checkpoint nenhum Ou seja, se eu morrer eu volto do zero e um tapa meu amigo É um abraço Enfim, vamos nessa Muitos de vocês devem pensar Porra arte, mas pra quem zerou o jogo no Ultra Violento A dificuldade ultra pesadelo não deve ser assim tão mais difícil né Mais ou menos galera Segundo um gráfico maluco que eu vi no próprio fórum do Doom Essa dificuldade aqui chega a ser cerca de 5 vezes mais alta do que a ultra violento Sim, a ultra pesadelo, essa dificuldade aqui, chega a ser só cerca de 5 vezes maior E o que pesa pelo menos que eu senti mais né, é que depois de ter zerado o jogo duas vezes com o lance dos upgrades e tudo mais É que a gente adquire uma dinâmica diferente de gameplay a partir do momento em que a gente desbloqueia os upgrades certo? A gente se adapta a jogar de forma diferente E desse jeito aqui, por mais que seja a primeira fase do jogo Sabe, eu estou sem nada, eu estou jogando como se eu estivesse peladaço aqui E fica muito mais complicado Reparem que eu já tomei um tapinha ali e já me dei mal Mas eu tenho esses magricelas aqui que eu procuro mantê-los vivo até uma certa altura do jogo Pra poder recuperar minha vida nele Ai que droga se eu vacilar esses ímpios aqui É um abraço, cadê? Eu estou ouvindo muitos barulhos Isso me deixa muito tenso Quando a gente morre Não sei se vocês chegaram a ler ali no índice do... Na descrição da dificuldade Ele diz que existe uma marcação Como se fosse um mural da vergonha dos pontos onde eu já morri nas minhas tentativas Como eu já tentei aqui algumas vezes Eu vou mostrar pra vocês Esses lugares que eu morri, pelo menos alguns que nós provavelmente vamos nos deparar daqui pra frente Eu também cheguei a dar uma olhada em alguns guias de sugestões Que eu vi o pessoal lá no próprio fórum Recomendando formas de se passar essa fase E eu, se vocês quiserem, deem uma olhada lá Vocês vão ver que eu já não estou seguindo esses guias Porque eu acho que os caras adquiriram uma forma de jogar Ah, sei lá, que eu não conseguiria no Doom Que é uma dinâmica mais devagar, sabe? Onde os caras utilizam inclusive a pistolinha pra matar os inimigos de muito longe Sem se aproximar Eu prefiro correr riscos, assim como eu estou fazendo agora Mas, sabe? Jogar na agilidade padrão do Doom Droga esses imps aqui Galera Dá um desesperozinho Porque, ai Vocês sabem né Esses desgraçados aqui Apesar de ser um dos bichos iniciais Eles são mega ágeis né E isso faz Com que bata um desespero na gente Porque o ataque deles nessa dificuldade aqui Se iguala a qualquer ataque de qualquer inimigo mais forte E acaba assim Sendo muito complicado Reparem vocês que ali marcou o checkpoint Só que é um checkpoint completamente inútil Porque é de qualquer forma né Se eu morrer eu volto do zero Assim que eu expliquei pra vocês E reparem só aqui por exemplo Tá vendo? Tem um capacetinho Com uma data O meu nick E a hora Foi exatamente o momento De uma das minhas dezenas de tentativas Que eu tentei passar Nessa fase aqui O negócio é bem azedo Galera Bem complicadinho De passar Eu vou falar pra vocês Que eu tento algumas vezes Paro Vou dar uma relaxada E volto Com muita frequência Eu repito Todo esse texto Que eu tô falando aqui pra vocês né Porque no final das contas Eu nunca sei Quando de fato Eu vou conseguir passar A porcaria da missão Mas é isso Pelo menos Eu já consegui aqui Pegar um certo costume Algumas estratégias Que poderão Me ajudar em algumas coisinhas Por exemplo Esses inimigos aqui Que eu acabei de matar Eles Na real São vantagem Quando eu deixo Os pra trás Pra que lá na frente Depois que eu Enfrentar os imps Eu possa voltar E encher a minha vida neles Sacaram? Como eles são mais lerdos Eu posso usar Esse tipo de estratégia aqui Vou fazer isso aqui agora Porque no final das contas Eu já não tenho tanta vida né Inclusive eu nem estou Full De vida aqui Ali embaixo Eu sei que tem mais uma tonelada Deles Aqui dentro Também Levantam vários deles E vamos tentar Só recuperar a minha vida aqui Pelo menos até o 100% E droga Eu acho que É melhor Eu tentar fazer isso Com a bomba né É Ai droga É verdade Com a bomba Não recupero vida Tem mais essa ainda Se eu não me engano Na ultra pesadelo Não tem isso né Na ultra violento Quer dizer Na dificuldade Que eu tentei passar o jogo Normalmente Se nós vamos Pelo canto da esquerda Eu sei que eu acabo ali Ativando um trigger Cara lá no fundão Vamos lá Beleza Eu também não posso Deixar acumular Esses magricelinhas Aqui Porque vocês sabem né Acumulou deles A chapa esquenta Do mesmo jeito O problema também É a colisão com o cenário Ela é uma grande Inimiga Dessa dificuldade Galera Reparem que eu tomo Uma lasquinha O cheiro da bala E eu já estou mudando Ai que merda Deixa eu acumular Não posso fazer isso Inclusive esse aqui É um lugar que eu morri Reparem que tem uma cabeça Aqui no chão Ai que merda Deu certo E tem só uma gricelinha aqui Tiozão Aqui eu quero sua vida Beleza Estou com 100% de vida Mas isso não significa nada Uou Porque a qualquer momento Eu posso Tomar uma saraivada aqui E morrer Vamos seguir cautelosos aqui Nem tanto né Com aquela abusada Tradicional Que eu costumo dar Em todas as Séries aqui do canal Para manter visualmente Um gameplay Mais atrativo Para vocês Mas vamos lá Vamos tentar seguir aqui Que eu vou falar para vocês Que bate até um desesperozinho Cadê? Ali eu sei que dá um respawn No imp Também bem xarope Cadê? Errei ele Miserável Vem para mim O problema dos imps É quando eles justamente Colam na parede Assim Quando eles colam na parede Fica um pouquinho mais complicado Ah que tem dois aqui De acertá-los Porque eu não tenho A possibilidade De dar Essa execução aqui neles Fica mais difícil Se eu não me engano Matando esses aqui Ainda aparecem mais Quer ver? Ah cadê? Tem diversos lugares secretos aqui Que eu também tenho que ficar Um pouco atento Para descobrir Para pegar esses bônus Porque Nessa fase aqui Não vai adiantar De absolutamente nada E está vendo A visão fica um pouco Ofuscada E sem contar Que as vezes faz com que Alguns inimigos Sejam respawnados O esquema é esse É tentar sempre Seguir ágil Aqui no jogo Ai que droga A bomba também pode me matar Eu não posso fazer isso Minha própria bomba Me mata galera Sim Cadê? O que é aquilo ali voando? Foi um bug Sei lá Certo Ok Pouca munição Mas aqui eu sei que tem Uma cartucheira Oi Barril Nessa fase aqui Cenários apertados Também é muito perigoso Porque Se eu atiro de longe Nos barris Eles Opa Eu acho que eu respawnei aqui Algumas coisinhas Que eu não deveria ter feito Só agora É Eles também pegam em mim Qualquer lasquinha de bosta Pode acabar com a minha estratégia Opa O que é isso aqui? Eu não lembrava desse buraco Deixar quieto Ai O que é isso? Onde é que eu saio? Eu saio aqui em cima Não era bem a intenção agora Cadê? Eu acho que eu matei Ai Que droga Volta 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 Não cai Que dói Ai que legal galera Deu bosta aqui Vamos lá O bom é que Quando nós estamos nas animações É Nós Não Não Tomamos dano Por isso que eu também tenho que pensar Até nisso Deixar um cara Cambaleando Pra tentar nocauteá-lo E aproveitar a animação De repente Quando eu estiver ali Preso a um bolo de inimigos Porque assim Isso fará com que eu não tome dano Enquanto eles gastam A sua primeira leva De sequência Daí tem aquele level Coldalzinho E ai depois eles voltam Atirar de novo Opa Pera lá Que eu acho que tem inimigo aqui ainda Eu vi uma explosão Vamos sentar e ver por aqui Se eu tenho Alguma Ó Se liguem só Tem inimigo ali atrás Porque eles estão atirando Vocês são disparados Os mais xaropes Desgraçados Ah beleza Tem um barril ali Perfeito Foram dois de uma vez só Ai que merda Ó Tá vendo Esse é o problema Eles respawnam atrás Cara Isso Ó Miserável Bate um desespero Nessa tranqueira Nessa parte aqui Eu ainda não tinha morrido Morri mais pra trás Apesar de eu não Estar encontrando Nenhuma das cabecinhas aqui Ai Indicando a minha morte Sete balas Galera Não encontrei Nenhuma cartucheira Aqui Vamos lá 100% de munição Aquilo ali é bomba Ok Já ajuda Ah e essa parte aqui É uma desgraça Vamos lá Cadê seus bostas Ai que merda Já acabou com o meu escudo Missão de 12 Ok Eu acho que deve ter um lugar Aqui melhorzinho Pra tentar seguir Pra lá Vamos torcer pra que esse cara Que tenha vindo Até nós e veio Beleza Morreu Porque essa daqui É a parte final da missão E se da primeira vez No modo padrão Já foi bem treta Passá-la Quem dirá agora Droga O problema é que Quando eu não mato Na execução As vezes não vem bala E não vem munição Pra mim Olha só Que copão bonito De vitamina Ali pra vida Só que eu tenho que tomar Muito cuidado aqui Cadê É Inimigos Olha só Barril por tudo quanto é canto Ai 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 Volta Vamos tentar Jogar uma bombinha Pra lá E torcer Pra que ela pegue Em algum lugar Deixa eu tentar Atrair alguém Pra cá Olha só Tem inimigo aqui Vem Que eu utilizo o barril Pra capotar você Cadê vocês Ahn Na real Vamos tentar fazer uma parada 85% de vida Nossa Eu só vou me arrepender Eu só vou me arrepender muito Se der Se não der pra fazer Aquilo que eu penso Que talvez dê Ó Aqui É o final da missão Vamos tentar correr galera Ai Beleza Beleza Ainda catei um escudinho Ai Cadê Abre Miserável Ué curioso Parece que nem respawnaram os inimigos de lá de baixo Seja bem vindo ao passo Puta merda Deu certo galera Caraca Deu trabalho passar essa porcaria aqui Cadê o troféu Cadê O troféu Ufa Por um segundo eu pensei que não fosse liberar Galera se liguem que Ironicamente Embora esse troféu que eu acabei de desbloquear Seja considerado o mais difícil de todo o jogo Ironicamente Ele tem dentro dos níveis aqui dos troféus da PSN O nível mais insignificante Vejam vocês Que ele é um troféu De bronze galera Nós temos aqui Bronze Prata Ouro E platina E o troféu mais difícil do jogo É um troféu equivalente a um troféu De bronze Eu lembro que no Xbox 360 Também tinha muito isso Sabe Muitas das conquistas mais difíceis A serem desbloqueadas Tinham tipo Zero de pontos para adquirir Acaba meio que por ser uma trollada Ali dos desenvolvedores No final das contas Nós temos que liberar absolutamente todos Para conseguir o 100% né Então Os caras acabam sacaneando Vamos lá Os únicos troféus que eu tenho aqui agora Restantes A serem desbloqueados É justamente O chamado Do clássico código Que eu já expliquei para vocês durante a série Que é o IDDQD No caso aqui eu tenho que aprimorar todas as runas E o troféu E o troféu IDKFA Que no caso aqui eu tenho que receber o domínio para todas as modificações das armas Eu já expliquei para vocês que o IDDQD ele fazia com que nós adquiríssemos todas as armas E o IDKFA era tipo munição infinita né Aqui tem quase que uma ligação relacionada ao que nós temos que fazer na missão Se liguem que agora eu vou carregar um dos meus saves E desses saves aqui eu vou carregar essa fase chamada complexo de pesquisa avançada Porque eu sei que tem uns inimigos ali de início que já vão cooperar para que eu consiga desbloquear esses troféus o mais rápido possível Então Então vamos nessa Durante o loading Loading que eu editei por sinal Eu estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações E eu tentei passar essa fase da UAC aí na dificuldade Ultra Pesadelo Por cerca de 6 vezes galera Eu pensei que fossem mais Mas no caso na sétima vez foi essa que vocês acabaram de ver aí De qualquer forma Eu expliquei para vocês no primeiro vídeo do Doom né O porquê que eu acabei tendo que ruxar a série O porquê que eu tive que terminá-la o mais rápido possível E isso de certa forma fez com que eu não pude aproveitar ao máximo do jogo com vocês né No caso Um exemplo claro é que eu não pude trazer para vocês mais vídeos do próprio troféu platina não é mesmo Eu só trouxe aqui o vídeo já conseguindo o troféu que no caso é esse daqui Eu espero conseguir agora inclusive Só que De qualquer forma eu não sei se seria tão interessante ou tão bacana Eu trazer para vocês tal vídeo sabe Tais vídeos Tanto porque o troféu aqui Tudo que nós temos que fazer praticamente nesse jogo São coisas repetitivas Coisas muito repetitivas Por exemplo mate 150 inimigos de tal forma sabe Mate X quantidade de inimigos de outra forma Foi sempre assim Seria um tanto sacal Mas talvez com uma live né Seria até aceitável O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte Se liguem só Vou mostrar para vocês Como sempre né Como de costume eu já deixei tudo meio que quase no final aqui Por exemplo eu tenho que executar 10 demônios enquanto eu estiver no modo por um tris Que aí eu vou desbloquear o máximo dessa runa E também eu tenho que aqui no caso Cadê? Fazer com que 100 inimigos cambaleiem né Para que eu possa executar Isso aí a gente fez durante a série inteira Se eu tivesse com essa runa equipada Eu já teria conseguido dar esse upgrade na runa com muita facilidade A única arma que falta dar o upgrade é exatamente essa daqui Que no caso eu preciso executar uma única vez Quer dizer mais uma única vez né Cerca de 3 inimigos ou mais com aquele tirão que eu acabei de fazer agora Se liguem só que provavelmente nessa próxima wave eu já irei desbloquear Esse... pelo menos Essa habilidade dessa arma Fazendo com que esse troféu já seja liberado Não tiozão não vem aqui não Deixa eu passar porque eu preciso colocá-los todos em fileira E vocês só estão em dois Se liguem só Essa fase aqui foi basicamente a fase que eu utilizei Para desbloquear as habilidades e tudo mais Aqui por exemplo carreguei Tem 3 na minha mira Não exatamente na minha mira Mas agora tem ó E agora foi Se liguem aqui ali Domínio das armas concluído Acredito Olha lá é nada IDKFA que é justamente o troféu ligado Se eu não me engano eu inverti um pouco né Para mim esse daqui era o troféu que dava a vida infinita Esse daqui era o troféu então que dava todas as armas Enfim de qualquer forma E agora só me resta O troféu para dar o upgrade máximo nas runas Que no caso é fazer mais 7 inimigos cambalearem E ativar um recurso muito bacana Que se porventura eu já estivesse com ele Inclusive tendo a possibilidade de concluir essa fase da UAC Com essa habilidade Teria sido uma mão na roda e facilitaria muito Essa habilidade basicamente consiste em Eu ter de apanhar e perder toda a minha vida E executar a pia usada Enquanto eu estiver num modo em slow Coisa que até então nós também não testamos Durante a série né Eu não tive a oportunidade Eu marquei né Eu corri e acabei não utilizando tanto O recurso das runas Eu acabei tendo a oportunidade de fazer isso Somente Aqui ó Se liguem só Olha lá Concluí um Se liguem vocês que já apareceu ali Desafio concluído E agora eu tenho que só na base do tradicionalzão Ao invés de matar Peraí que eu preciso agora de uma arminha um pouquinho mais fraca Para fazer os inimigos cambalearem E assim Executá-los Mais 7 ó Se liguem Acho que agora foi 99 Miserável Quase Mais um Ah não Puta Tinha que ser logo esse miserável Aqui né Tudo bem Eu vou fazer isso nesse grandão E assim a gente vai ter desbloqueado aqui Os dois troféus Que referenciam Conquistas Códigos clássicos Da série E ter concluído Olha lá galera É nada Já vai dar pop-up ali Cadê? 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 Vamos Bate um desespero Quando o troféu Não libera assim galera Porque dá a impressão De que faltam coisas Por fazer No mais Foi exatamente isso E vejam ali O pop-up que apareceu Curiosamente Quer dizer Ironicamente Este troféu Agora Acabou sendo O primeiro troféu Platina Do canal É mole isso Eu tenho aqui Por fazer Já o troféu Olha que bosta Essa sincroninha da PSN Ah agora foi Eu tenho por fazer O Shadow of Mordor E o Plants vs Zombies Somente com Cada um deles Com pouquíssimas conquistas E acabou Que eu fiz Platinei o Doom Também Pela pressa De qualquer forma galera Eu vou falar pra vocês Que eu curti Demais Platinar esse jogo aqui Jogar ele até o talo Embora com um pouco de pressa E ele tenha ali Um conceito Ainda um pouco Antiquado Um pouco clássico Demais De se fazer as coisas Como O que eu expliquei pra vocês De nós termos que Frequentemente Ter que passar Matar Diversos inimigos De forma X Vou falar pra vocês Que cansa um pouco Mas a mecânica Desse jogo É muito gostosa Então foi muito prazeroso Fazer tudo isso Ele foi merecidamente Indicado Entre os melhores Do ano Embora 2016 Convenhamos Os títulos Não foram lá Essas coisas E isso De certa forma Pra ele foi até bom Porque se não Caso contrário Eu não acredito Que ele teria concorrido Não por desmerecer É porque hoje em dia Os títulos Pra concorrer Em um jogo do ano Exigem muito mais coisas Mas de qualquer jeito Eu vou falar pra vocês Que eu gostei demais Tá aí Doomzão Primeiro jogo do canal Platinado 100% As DLCs são pagas Então eu vou Completamente ignorá-las Aqui Deixa pra lá Deixa eu só aproveitar Pra vocês Pra mostrar O que vocês Já provavelmente Repararam Que é justamente O wallpaper Do Resident Evil Que na altura Que eu zerei Que eu platinei Esse Doom O YouTube Já tá chovendo De vídeo Que já saturou Já deu um saco Desse jogo Que possivelmente Muito em breve Eu trarei pra vocês Muito em breve não Vai levar um tempinho ainda Vamos enjoar Vamos esquecer um pouquinho Desse jogo aqui Eu vou trazer outros jogos Da série Se tudo é certo E aí a gente joga E aí a gente começa A série aqui do Resident Evil Naquele conceito básico Cheio de informações E tudo mais Beleza No mais É isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Nos vemos na próxima Até mais Fui Esses lugares Que eu morri Pelo menos Alguns que nós Provavelmente Vamos nos deparar Daqui pra frente Eu também Cheguei a dar uma olhada Em alguns guias De sugestões Que eu vi o pessoal Lá no próprio fórum Recomendando formas De se passar essa fase E eu Se vocês quiserem Deem uma olhada lá Vocês vão ver Que eu já não estou Seguindo esses guias Porque eu acho Que os caras Adquiriram uma forma De jogar Ah Sei lá Que eu não conseguiria No Doom Que é uma dinâmica Mais devagar Sabe Onde Os caras utilizam Inclusive a pistolinha Pra matar os inimigos De muito longe Sem se aproximar Eu prefiro Correr riscos Assim como eu estou Fazendo agora Mas Sabe Jogar na agilidade Pessoal Sejam todos Bem vindos Eu sou o Hard E hoje Nós vamos tentar Aqui desbloquear O troféu Platina do Doom Já começando Por um dos troféus Tidos como um dos mais difíceis Que é justamente Tentar passar A primeira fase Na dificuldade Ultra Pesadelo O detalhe Dessa dificuldade É que não existe Checkpoint nenhum Ou seja Se eu morrer Eu volto do zero E um tapa Meu amigo É um abraço Enfim Vamos nessa Muitos de vocês Devem pensar Porra Mas pra quem Zerou o jogo No Ultra Violento A dificuldade Ultra Pesadelo Não deve ser assim Tão mais difícil Mais ou menos Segundo um gráfico Maluco Que eu vi No próprio Fórum Do Doom Essa dificuldade Chega a ser Cerca de Cinco Vezes Mais alta Do que A Ultra Violento Sim A Ultra Pesadelo Essa dificuldade Chega a ser Só Cerca de Cinco Vezes Maior E o que pesa Pelo menos Que eu senti Mais É que depois De ter zerado O jogo Duas vezes Com o lance Dos upgrades E tudo mais É que a gente Adquire uma dinâmica Diferente de gameplay A partir do momento Em que a gente Desbloqueia os upgrades Certo A gente se adapta A jogar de forma Diferente E desse jeito Aqui Por mais que Seja a primeira Fase do jogo Sabe Eu estou Droga Esses imps Aqui Galera Dá um Desesperozinho Porque Vocês sabem Né Esses desgraçados Aqui Apesar de ser Um dos bichos Iniciais Eles São mega Ágeis Né E Isso faz Com que Bata um Desespero Na gente Porque o ataque Deles Nessa dificuldade Aqui Se iguala A qualquer Ataque De qualquer Inimigo Mais forte E acaba Assim Sendo Muito Complicado Reparem Vocês Que ali Marcou Checkpoint Só que É um Checkpoint Completamente Inútil Porque É de qualquer Forma Se eu morrer Eu volto Do zero Assim que eu Expliquei Para vocês E reparem Só aqui Por exemplo Tá vendo Tem um capacete Sem nada Eu estou jogando Como se eu estivesse Peladaço Aqui E fica Muito mais complicado Reparem que Eu já tomei um tapinha Ali E já me dei mal Mas eu tenho Esses magricelas Aqui que eu procuro Mantê-los Vivo Até uma certa Altura do jogo Para poder Recuperar Minha vida Nele Ai que droga Se eu vacilar Esses ímpios Aqui É um abraço Cadê Eu estou ouvindo Muitos barulhos Isso me deixa Muito tenso Quando a gente morre Não sei se vocês chegaram A ler Ali na No índice Do Na descrição Da Dificuldade Ele diz que Existe uma marcação Como se fosse Um mural da vergonha Dos pontos onde Eu já morri Nas minhas tentativas Como eu já tentei Aqui algumas vezes Eu vou mostrar Para vocês E aí Eu já tentei